Driscoll Bersi Driscoll Bersi, Dorizukru Berushi, é um Quincy membro do Esterreter de Vanden Heist com a designação o Overkill. A Guerra de Sangue de Mil Anos Durante a declaração de Guerra de Vanden Heist à Soul Society, Driscoll participa do massacre de 106 Chimigami no Black Ridge Gate, onde confronta o tenente da 1ª Divisão Shijir Sasakibe. Depois de roubar a bancai de Shijir, Driscoll empala com o Eilig Pail, que impulsiona o tenente ao escritório do Capitão Comandante Genrizai Shijekuni Yamamoto, antes de recuar. Ao receber as ordens de Vasha, ele e os outros Esterreter se reúnem no Portão do Sol antes de viajar para o Seireitei para participar da destruição da Soul Society. Ao chegar, ele e o outro Esterreter criam pilares de chamas azuis antes de enfrentar o Shijigami na batalha. Ele confronta o tenente da 9ª Divisão Shei Izagi e logo domina enquanto comenta como deve ser ruim ser tão fraco. Perguntando a Izagi se ele tem medo de seu poder, Driscoll explica como ele recebeu seu epíteto, The Overkill, com ele se tornando mais forte a cada oponente que ele mata. Tendo já matado sem Shinigami e outros sem anteriormente, ele se prepara para desferir o golpe fatal em Izagi, mas Yamamoto intercepta o ataque. Reconhecendo Yamamoto, Driscoll re loucamente antes de declarar que matará Yamamoto com a Bankai de seu próprio subordinado. Ativando Kakagori Hiki, Driscoll afirma que Yamamoto deve ser grato por permitir que ele testemunhe a Bankai de Shijir novamente, pois não era usada há mais de 2.000 anos. Apesar de Driscoll atingi-lo várias vezes com raios devastadores, Yamamoto sai ileso e mata Driscoll brutalmente com o único golpe de seu shikai, Rijinjaka, queimando a própria carne de seus ossos. Envolvidos em chamas, os ossos de Driscoll são finalmente reduzidos a cinzas. Aparência Driscoll é um indivíduo largo e imponente, com quase o dobro da altura do Shinigami médio, com cabelos pretos que se estendem para baixo para formar uma barba de queixo. Seu traje é uma variação do uniforme branco típico do esterreter, consistindo no manto com capuz da ordem e um casaco na altura da coxa amarrado na cintura por um cinto preto, que tem um comprimento de corrente de cada lado preso a um único anel. Atrás Abaixo disso, ele usa uma gravata e calças brancas e sapatos pretos. Personalidade Driscoll é incrivelmente sanguinário e não demonstra misericórdia para com seus oponentes, sempre atacando-os impiedosamente com força brutal e letal. Ele não mostra absolutamente nenhum remorso por aqueles que ele luta ou matou anteriormente, ridicularizando-os abertamente mesmo no meio da batalha. Equipamento Medalhão Driscoll possui um dispositivo redondo que é aproximadamente do tamanho da palma de uma pessoa e tem a insígnia de Vanden Heist gravada em sua superfície. Quando ativado, o dispositivo pode roubar um Bankai atualmente lançado nas imediações, Driscoll o usou para pegar o Kakagori Hiki do tenente da primeira divisão Shijir Sasakibe. O dono do medalhão pode usar o poder da Bankai roubada à vontade, mesmo após a morte do dono original. No entanto, eles não podem explorar totalmente esse poder sem treinamento, de acordo com o capitão-comandante Genresashi Jekuni Yamamoto, o poder de Kakagori Hiki quando usado por Driscoll era visivelmente inferior ao seu poder quando usado por Shijir. Poderes e habilidades O Overkill, Jiviru, japonês para Massacre e Driscoll possui a capacidade de aumentar muito seu próprio poder simplesmente matando alguém. Por sua própria afirmação, ele continuará a ficar mais forte quanto mais matar, independentemente da forma que cada vítima realmente assuma, seja inimiga, aliada ou até mesmo besta. Manipulação de Heishi Como um Quincy, ele absorve principalmente energia espiritual da atmosfera e a combina com sua própria energia espiritual para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Heishi, como o Soul Society ou o Eco Mundo. Grande Poder Espiritual O poder espiritual de Driscoll está em um nível comparável ou superior ao de um Shinigami de nível capitão. Isso é comprovado quando ele derrota o Tenente da Primeira Divisão Shijir Sasakiri, um Shinigami de poder de nível de capitão. Driscoll dominou sem esforço o Tenente X a jida nona divisão durante a batalha e o chamou de fraco. Arma Espiritual Heishi e Tec Como um Quincy, Driscoll pode reunir energia espiritual e partículas e transformá-las em armas. Sua arma favorita é um par de bandas semelhantes a Tec usadas em suas mãos, que circundam seus dedos e apresentam a insígnia de Vanden Heishi em cada extremidade. Em League Pale, Airi Hippu Fairu Alemão para flecha sagrada Japonês para flechas sagradas de destruição ao coletar Heishi entre suas armas, Driscoll pode formar as flechas espirituais que são típicas de outros arcos Quincy. No entanto, os deles são incomuns, são várias vezes mais longos que a pessoa média e possuem uma cruz no final de seu eixo estreito. Devido ao seu tamanho e a maneira como são formados, eles disparam individualmente, jogando-os, de maneira semelhante a um dardo, com força suficiente para não apenas perfurar o corpo de um Shinigami de nível capitão com facilidade, mas também impulsionar uma vítima empalada. Uma distância considerável Fraqueza Medalhão Uso não refinado do Bankai, Driscoll não domina o Bankai, Kakagori Rick, que ele tirou de Sasakibe, resultando em um poder visivelmente inferior em comparação com o original. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!